Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Na última terça-feira, nós trabalhamos, lemos, uma mensagem chamada Requisitos Essenciais. É a décima primeira mensagem. E nós, assim, na quinta-feira, tivemos a entrevista com a nossa Yara, que falou sobre o encontro de doutor Biverde Menezes, que, aliás, foi um encontro ótimo sobre violência, criminalidade, mas excelente, consolador, dando muitas dicas. Quem quiser, ainda pode ir no YouTube, que o encontro está disponível. E foi muito bom mesmo, foi uma manhã de estudo muito boa que nós tivemos. No último dia 30 de agosto. Então, hoje, nós vamos continuar. Por quê, gente? Porque esta mensagem, ela é, assim, fundamental, neste momento, e nós vamos repetir, em que a maioria das nossas casas espíritas não está realizando o trabalho mediúnico presencial. E aí, alguns médiuns começam a se queixar, principalmente aqueles que têm uma sensibilidade mais ostensiva, de que a ausência à casa espírita está trazendo desequilíbrio. Então, esta mensagem, que é do Espírito Aurélio, ele nos traz, assim, orientações preciosas mesmo. Ele fala assim, muitas coisas são fundamentais ao desenvolvimento da mediunidade. Este dom tão delicado e complexo que o uso homem recebe sem lhe dar o valor devido. Entre os requisitos essenciais, podemos destacar um, a disciplina mental, dois, o hábito da oração, três, a perseverança no estudo, quatro, o devotamento ao bem do próximo, quinto, o cumprimento das tarefas insetadas, sexto, a melhoria paulatina do ambiente psíquico através da vigilância, e o sétimo é, é a apuração da sensibilidade pelo exercício da meditação e do recolhimento. Só para você, meu ouvinte, que está chegando e que não pegou, não lembra do programa passado, é muita coisa acontecendo, né? A gente vai fazer rapidinho, rapidamente, o retrospecto dos itens que nós conversamos na semana passada. A disciplina mental, não é? É aquela condição para a gente manter o foco no pensamento, não se dispersar. E ele fala uma coisa muito interessante, as pessoas desorganizadas, isto é, aquelas cuja a mente porboleteia por vários assuntos ao mesmo tempo, incapacitadas de levar um raciocínio até o fim, dificilmente poderão captar bem uma mensagem. Ele faz até o exemplo, né, daquele quarto desarrumado. O quarto é um cômodo desarrumado, a pessoa não vai tropeçar em situações, em coisas, vai ter dificuldade de encontrar alguma outra coisa e poderá ter até um acidente, né, pela desorganização. E ele fala, é o que acontece quando os espíritos encontram a mente indisciplinada. Olha o que ele vai falar para a gente, meus amigos. A nossa ideia tropeça nas criações desarvoradas do médium, impedindo a limpidez da mensagem. Aí ele traz outro ponto, que é o hábito da oração. E a gente pode falar assim, não, mas eu oro todo dia, na hora que eu levanto, na hora que eu acordo e que eu durmo. Mas assim, meus amigos, não é só a rotina da oração. É a gente começar, como médicos que somos, a valorizar esse momento de sintonia, de intercâmbio, a procurarmos até perceber se há uma elevação de alguma coisa em nós. Se houve uma melhoria. Se a gente, por exemplo, no momento de uma grande dor ou de uma grande dificuldade própria, ou alheia, após a oração, a gente sentiu um certo alívio. A gente sentiu um certo estado de confiança, uma certa serenidade. Porque assim, analisar o que sente é papel do médium. É papel de quem está querendo servir. Muitas vezes, nós recorremos a companheiros, a outros médiums, ou amigos mesmo, para explicar o que a gente sentiu. É claro que a troca das experiências é excelente. Mas cada um de nós registra de um jeito. E assim como o corpo tem uma memória muscular, a gente precisa ter essa memória espiritual. O que é que eu sinto, quando? O que é que eu senti naquela vez? E a gente vai criando assim um arquivo, um registro dos fatos mediúnicos. E a oração, ela é generosa, né? É um recurso generoso para esta avaliação. Até porque é bom. É um recurso generoso e bom. Porque as vibrações provenientes de uma oração são vibrações altaneiras, positivas. Então, é muito interessante, é muito agradável nós guardarmos aquilo que é bom. E aí ele vem no outro. Perseverança no estudo, gente. E ele fala que médium sem estudo lembra alguém que se deslumbra com a beleza do mar e nele se lança sem saber nadar. E aí ele fala aqui, e nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? É perseverar no estudo. Eu estudo um pouco de organização e os organizadores, os mentores para a organização, eles falam que a chave da desorganização é a procrastinação. O que é isso? É deixar para depois. Sabe aquela situação que eu começo e depois eu paro? Ah, vou começar. E quase sempre esse perfil é assim caracterizado. A criatura começa várias fontes. No começo do ano, ela tem muitos cursos. Ah, vou fazer a codificação toda. Um curso em cada dia. Ou então, dois, três cursos num dia. Tudo bem. Aí daqui a pouco, a criatura vai desistindo. É por isso que algumas casas, a nossa de Leão Deni é uma delas, né? Quando o candidato está querendo fazer muito curso, há uma entrevista. Porque às vezes até em algumas salas menores, aquela criatura, aquele irmão, ele usa, ele se inscreve e dali, a partir do segundo, terceiro mês, quarto mês, ele desiste. E nesse momento vai ficar difícil para aquele outro companheiro que gostaria muitas vezes estudar e ele vai ter dificuldade. Então, perseverar no estudo, gente, é levar até o final qualquer estudo. E isto vai ser uma prática excelente para a nossa vida. Vamos começar um projeto? Vamos. Vamos levar até o final? Vamos. Ah, mas cansa. Vai cansar sim, gente. Porque uma das características de espíritos imperfeitos, não sei se vocês são imperfeitos, mas eu sou, é a predominância da matéria sobre o espírito. Isso faz com que a gente muitas vezes tenha desistência, tenha preguiça, disfarçada com o nome de cansaço. Tente mudar, né? Porque a concentração, ela exige, é uma exigida de um esforço grande. Mas, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo das próprias limitações, né? Salvo da própria preguiça, da própria desocupação, da própria inutilidade. Aí ele fala outro. Devotamento ao bem do próximo. Este hábito de nos colocarmos a serviço do bem. De nos sentirmos felizes por estarmos sendo úteis. Isso é importantíssimo para todos nós, médios, trabalhadores da seara espírita. Por quê? A gente vai criando uma psicosfera, uma atmosfera favorável. Aí ele vem para o outro ponto. Cumprimento das tarefas insetadas. Gente, não adianta prometer muito e não fazer nada. Não adianta querer fazer tudo. Ainda há pouco mesmo nós conversávamos com uma companheira lá do Leão Deni, do Célio, de uma tarefa que vai começar e aí ela vem conversar com a gente, tudo isso. Participaremos até de uma reunião, porque tem a ver com um dos setores em que a gente tem a responsabilidade. Mas isso não quer dizer que a gente vai poder fazer parte da equipe, porque aí nesse momento a gente tem que olhar assim, vem cá, se eu pegar essa tarefa, eu vou falhar na outra, eu vou deixar a outra descoberta. Então não é melhor a gente cumprir aquelas tarefas? Ou então eu só sair de uma tarefa para outra quando eu deixar alguém apto a fazer aquilo que eu fazia? Isso também é de bom tom, não é? Para que a tarefa não sofra dano. E para que a gente também não fique borboleteando aqui e ali a carta de novidade, não é? E aí a gente vai no outro ponto, que é o de hoje, seria o estudo de hoje. Melhoria paulatina do ambiente psíquico através da vigilância. E ele diz assim, o ambiente psíquico do médium é de fundamental importância no desempenho das tarefas para as quais for chamado. Isso porque, de um modo geral, o que ele é, o que ele sente, o que ele é capaz de realizar no seu dia a dia. Então as tarefas são definidas para a gente, levando em conta o quê, gente? Deus, a vovó falava assim, Deus dá o frio que forma cobertor, não é? Deus não coloca nas nossas mãos fardos que não sejamos capazes de carregar. Então eu tenho que ter muito cuidado. A tarefa mediúnica me chama? É claro que a lei de Deus sabe que eu tenho condições de dar conta. O livro dos mensageiros fala até na lição no centro de mensageiros A reunião que há com os médiums, para que eles possam bem desempenhar o seu papel, não é? E aí ele vai falando desse ambiente. Olha só, meus amigos. Se ele é equilibrado, sente amor e tudo realiza com o cunho da boa vontade. Seu ambiente psíquico, observado pelos benfeitores, poderá lhe proporcionar tarefa de mais responsabilidade junto a estes, tanto quanto aos espíritos sofredores, os quais, em contato com suas vibrações elevadas, serão altamente beneficiados em termos de pacificação, arrependimento e perdão. E aqui é algo para a gente meditar um pouco. Como os companheiros começando, orientados na tarefa mediúnica e seguindo a orientação mesmo do estudo, do trabalho no bem, do áudio da oração, falam assim, eu não sei porquê, é só a gente perturbada chegando perto de mim. Encarnado e desencarnado. Mas é porque são espíritos que vêm para aproveitar daquela ambiência psíquica, que é uma ambiência psíquica saudável naquele médio disciplinado, se espiritualizando-se aos poucos. Então ele vai criando um ambiente ao redor dele extremamente agradável, principalmente para aqueles que estão passando por grandes dores. É diferente daqueles espíritos encarnados e desencarnados que a gente atrai pelo nosso destempero, pela nossa indisciplina, pela nossa desordem. Então é diferente, porque isso daí é uma relação de afinidade. E os outros, que eu falei anteriormente, é a relação de socorro. Há uma supervisão da espiritualidade superior, dos bons amigos espirituais. E ele continua. Não ignoramos as dificuldades do médium para manter seu ambiente psíquico em condições ideais. Entretanto, a vigilância e a oração são forças que ele deverá manter sempre vivas, auxiliando na conquista do seu aperfeiçoamento moral e espiritual. Então ele vai dizendo aqui dois fatores, vigilância e oração. E a vigilância é interessante, é aquele momento, é aquela atitude de não nos considerarmos a salvo de qualquer expressão negativa. Não, gente. Estamos sujeitos, estamos sujeitos e sim. A questão é o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo, né? Como é que eu vou trabalhar? Quais são os recursos que a doutrina espírita vem me oferecer para eu me estruturar, me organizar dentro desse ambiente negativo? Muitas vezes no próprio lar em que se está, no ambiente de trabalho, nas criaturas que estão cercando, né? Que muitas vezes têm ideias descompensadas, tudo isso. Como é que eu fico? Quais são os recursos que vai me dar? E aí a vigilância, a oração, isso está muito difícil? Senhor, me ajuda. Amigos espirituais, me ajudem a me manter bem, a me manter equilibrado. E se possível, ajudar a sanear, a melhorar esse meu entorno. E aí ele continua. Quem ousaria trazer joias em cofre? Permanentemente aberto. É essa sensibilidade aberta do médico que não se vigia. Então ele fica como se fosse, como se fala normalmente, um fio desencapado, né? Ele capta tudo, a qualquer hora ele está se modernizando, mesmo de uma forma não ostensiva, mas ele está a todo momento expressando o pensamento de quem chega. E nem sempre o pensamento de quem chega está coadunado com o bem. É isso. A vigilância e a oração são as chaves que cerram a nossa mente e o nosso coração aos assaltos do mal, seja qual for a forma sobre a qual se apresenta. Melhorar paulatinamente seu ambiente íntimo é dever de todo médium, que deseja servir com proveito onde se encontre. E aí vamos fazer um trato. Ao invés de eu condenar aquilo que está ruim, eu vou me melhorar para ser o quê, gente? Um ponto pequenininho que seja de equilíbrio dentro daquela situação. E aí vem o último ponto que a Aurélia nos fala, que é apuração da sensibilidade pelo exercício da meditação e do recolhimento. E ele fala assim para a gente. Os cinco sentidos que todo homem porta o colocam em contato com o mundo físico. Quanto mais apurados, mais servem para a realização dos objetivos ao serem alcançados na vida. Uma visão e uma audição perfeitas propiciam possibilidades infinitas em quaisquer áreas de atividades materiais. A mediunidade é o sexto sentido, permitindo à criatura humana o contato com o mundo espiritual. Mantê-lo em perfeito estado proporciona a possibilidade de o homem alcançar mais altos ideais de progresso no campo da espiritualidade. Para tanto, é necessário que o médio exercite, através da meditação e do recolhimento, a apuração de sua sensibilidade, caminhando para a conquista da mediunidade gloriosa. Assim, como devemos estar atentos quanto ao perfeito funcionamento de nossos sentidos físicos, buscando o médico e a medicação necessários para conservá-los de modo a sustentar o nosso relacionamento com o mundo, as pessoas e todas as coisas que nos cercam, também devemos estar atentos ao perfeito funcionamento de nossos canais mediúnicos. Gente, isso aqui é muito sério. Porque a gente já nasce médium. A mediunidade é chamada do sexto sentido. E aí vamos lá. A visão não está boa. Eu não procuro oftalmologista. A audição não é o problema. Eu vou notorrendo. Não é isso? Ou o tato está mal, eu vou ao dermatologista, o paladar está mal, o olfato. Quando os nossos sentidos corporais estão funcionando de forma precária, eu não procuro ajuda para pelo menos dar uma melhorada, eu não procuro medicamento, eu não me submeto a exercícios. Por que é que a mediunidade vai ser diferente? E quando Aurélio fala aqui em recolhimento e meditação, Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele fala isso. Silêncio, recolhimento. O médium necessita se ofertar esses recursos, não só na hora do trabalho mediúnico, mas no seu dia a dia. Fazer uma pausa. Ter o seu momento de oração. O seu momento de meditação acerca de uma leitura, de estudo. Isso, gente, não é obrigação de fora para dentro. São situações que a gente vai se oferecendo para ter um apuro da sensibilidade. Porque esse apuro da sensibilidade vai fazer com que a gente perceba os bons amigos espirituais. Vai fazer com que a gente estabeleça relações mais proveitosas. Não só para o exercício mediúnico propriamente dito, mas para a nossa orientação de vida mesmo. E ele continua. É dever do médium, através do recolhimento, reabastecer sua alma, fortalecer seu espírito, suavizar sua emoção. E através da meditação tranquila e persistente sobre o tudo que lê, observar detalhes, marcando as lições novas. É importante que se envolva pela prece em fluidos mais finos, em vibrações mais elevadas, que caracterizam os espíritos superiores. E é esse o desejo do médium. Eu quero ter contato com os espíritos superiores, é um desejo natural. Mas eu sei que para eu ter esse contato mais permanente, até para servir, eu preciso me melhorar. Eu preciso... E como é que eu me melhoro? Ele falou, lê, pensa no que está lendo, pensa no que está ouvindo, observa detalhes, medita. É esse hábito que o médico tem que ter no seu dia a dia. E aí ele coloca, utilizando tais meios, ele expulsará os clichês negativos ou inócuos. Fixará aqueles que a leitura cria em sua tela mental. E igualmente assimilará as visões espirituais, as revelações, as intuições que o mundo espiritual lhe proporcionará. Porque a gente muitas vezes tem certas ideias fixas, certos hábitos que a gente foi criando ao longo da nossa vida de espírito. E aí a gente fica naquela repetição. É a queixa, a reclamação, a má vontade, a preguiça, a gente vai repetindo. Mas quando eu começo a meditar, eu vou quebrando esse círculo e vou me abrindo para o novo. E aí eu lembro de Chico Xavier, quando o pessoal perguntasse, Chico, qual é a novidade? E eu digo assim, a novidade é o evangelho de Jesus. Então é essa novidade, é esse momento novo, movimento novo, que estamos sendo convocados. E aí Aurélio vai dizendo. Como vemos, queridos irmãos, o desenvolvimento de nossa mediunidade, exigindo-nos uma postura de disciplina e vigilância, é um meio eficiente de nos fazer crescer para Deus. Valorizemos este dom divino, talento que nos é emprestado pela misericórdia do Pai. E trabalhemos, amigos, por multiplicá-lo, porque ele é a porta de acesso às riquezas do reino de Deus. Multiplicar, gente, não quer dizer que eu queira ter todas as minhas unidades, não. Mas multiplicar é usar com proveito, eu potencializar este talento maravilhoso que Deus me ofereceu nessa encarnação. Então, amigos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar profundamente e que possamos bem aproveitar esses momentos em que, orientados pela doutrina espírita, estamos no esforço de exercer a mediunidade com Jesus. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade. Traduzido por Quintana Costa Transcrição de Andi pullback